A maior questão é a ambivalência, é você poder retratar cenas que são tão diversas e que todas iniciam, mas não tem a preocupação de um desfecho. As questões, elas não mudam muito, né? A gente tem questões que perduram por uma existência. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL